Música 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 Olha o giraba ai na frente Música 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 Prazer conhecê-lo Pessoalmente meu brother Música 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 Radar não Música 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 Deixa eu ver pra onde eu vou agora Música 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 Valeu mano, prazer, abração, fica com Deus Música 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 23 de março? Eu acho que sim, hein? Apertou, apertou, deixa aqui Tem as guardas de trânsito ali Vai que ele quer para nós E nós vai perder muito tempo Vamos de boa aqui Hoje é aniversário, mas moleque Eu quero chegar a tempo Terça-feira, dia 3 3 De Janeiro, não Dia 3 de fevereiro De 2015 Que dizer Sim, 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 sim Sim, sim, sim Vamos fechar ou vamos fechar? Radar, radar, radar 6060 Zona Sul Vamos sentindo Zona Sul Zona Sul Sul Que boa O trânsito está daquele jeito O carro está morto Vem lá meu tiozinho Vem lá Pelo amor de Deus Fala Adriano Estação da Luz Meu primo Adriano trabalha ali Abração Adriano Quisar arrumar um tempinho Passar ali pra Fazer a coelha Medida do estado E aí Azera Cê é grande mano Não é tudo isso não Espacinho E aí famoso Che intriga Che intriga Che需 Che 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 Vamos lá. Placas, placas, placas. Não sei não, acho que eu já peguei caminho errado. Olha aí. Eu peguei errado, galera. Tem que subir, né? Aqui também dá. Aqui também dá. Vamos embora. Só que eu tenho medo dessa porra aqui de tomar... Eu não sei onde tem os radar, de tomar a multa aqui nessa merda, mano. Nessa 23 de maio é foda, mano. Vamos de bola no limite. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Avenida Paulista, Vila Mariana Mais fácil descer aqui, subir Vila Mariana, o caminho que eu sei, vou até ali na Santa Cruz Desço lá pra ficar de Jafé né, o caminho que eu sei pelo menos né Pelo menos eu acho que eu não vou me perder Ai meu Deus, eu acho Eita, tudo parado Ai que que eu fui fazer Olha a merda que eu fui fazer Brincadeira hein Ai caralho, fechou Até já galera, fiquei com Deus abração do Dura Prazer Giroba, fica com Deus cara Vamos ver se a gente faz uns negócios juntos, valeu cara Fica com Deus abração, valeu Tchau Tchau